Faça parte da família Droid, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações Seja inscrito mitante dando um joinha no começo do vídeo, bora jogar? Salve família, beleza? Aqui é o Droid trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal galera E bora aqui mano, bora, bora, bora continuar aqui no UFC mano Lembrando que eu fiquei um tempo sem jogar, então talvez eu vou levar um cacete já de cara né Mas só vamos então galera, bora aqui para a luta, a gente vai enfrentar o Maurício Rua mano O cara é top no Muay Thai aí E a gente está equilibrado mano, nível 4 ali, 520 para mim, 529 para ele E bora lá então lutar mano e ver o que vai dar né mano Não sei se tem já alguma coisa para a gente treinar aqui, não tem mano, não tem Bora para a luta mano, vamos sair no tapa já aqui para resolver essa parada Tomara que a gente não perca mano, dá para ver que ele tem mais vitalidade A gente é melhor em luta em pé e no chão está equilibrado mano Então bora lá então, ver o que vai dar aqui Tomara que dê bom né mano, faz tempo que eu não jogo, eu vou perder um pouquinho Mano, eu fico muito tempo sem jogar as paradas, tá ligado? Quando eu volto para jogar eu me perco mano, mas eu acho que vai dar bom Vamos ver o que vai acontecer E só vamos para a luta mano, vamos ver Comprimentando ali e bora mano, opa Opa, opa, opa O que é isso mano, o que é isso mano Aí vamos bora, ele não está se defendendo, vamos bater Toma, bora, bora, não deixa ele reagir mano, não deixa ele reagir Está cansando um pouco, mas bora mano, vamos bater Boa, boa, boa Boa mano, boa, boa Estômago, estômago Caraca mano, vamos dar o superman put Ele esquivou mano, ele esquivou Vamos bater só no rosto mano, só na cabeça Que eu tenho certeza que ele vai começar a sentir mano Dá o gancho, dá o gancho, dá o gancho, dá o gancho Ai, se pega mano, se pega e deita Se pega e deita Mas só vamos mano, vamos esquivar um pouco aqui agora Vamos dar uma esquivada, dá o superman, dá o superman Ai cara, ele cortou o superman put Vamos na barriga mano, vamos na barriga Caraca mano Boa, gancho Gancho, gancho, gancho Ai, esquivou mano Caraca mano, ele está quase ganhando mano Mas vamos para cima, vamos para cima Não para não Bate, 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 bate Esquiva, 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 esquiva Boa Mano, eu não esqueci como que dá o chute, tá ligado Eu já perdi essa parada de dar o chute Boa, 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 boa Ai não Boa, boa Pegou no estômago Agora ele vai cair Esquiva, esquiva, esquiva Ah, mano Não, onde que pegou? Mano, pegou no suvaco mano Como assim mano? O chute do cara pegou no suvaco mano Pegou nas aquicilas mano E o cara dormiu Quem dorme com chute nas aquicilas irmão Porra, velho Como assim mano? Ah, vamos de revanche aqui Mano, como que o cara dorme com chute no suvaco, tá ligado? O cara meteu o pé no suvaco O cara... Ah, mano Que sacanagem aí brother O cara levou uma bica no suvaco Ah, mano Não dá mano Aí é sacanagem Não, não é possível cara Não é possível mano Não é possível Bom, bora mano Bora aqui, vai Caraca mano O chute no suvaco mano Só vamos mano Vamos ver agora que a gente não perde Agora vamos com tudo pra cima do cara mano Esse cara não tem chute mano Tipo... Tá louco mano O cara tá vindo com tudo pra cima mano Boa Ah não mano O cara cortou a parada Boa mano Pegou em cheio essa hein Tá que pega em cheio Boa mano Boa, 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 boa Boa cara Agora sim mano Vai dormir Vai dormir moleque Vai dormir que o soco tá pegando no veneno mano Tá pegando no veneno Esquivou Mas tomou já Não tô deixando o cara respirar mano É pra cima dele Porque o cara me derrubou com um chute no suvaco Tá ligado Agora ele vai ver o que é bom Porque ele vai tomar na cara mano Tá acabando Vamos vencer mano Hum, pegou Agora ele cai Opa, ele esquivou Ele esquivou Agora ele cai Pegou em cheio Agora ele cai Balançou Balançou O que que é isso aqui mano Ah Nossa galera Conseguimos ganhar E bem mano Vencemos bem essa luta Mano Depois daquela bica no suvaco mano Não tinha como perder mano Agora tinha que vencer ele qualquer mano E tá aí vitória mano Deu até duas estrelas aí Porque a gente bateu muito nele cara Eu senti que ele Ele sofreu mano Sofreu brother O cara sofreu pra caramba Mas beleza Bora pra próxima luta aqui então mano E só vamos mano Só vamos Tomara que a gente não perca né Bora lá então A gente vai enfrentar aqui o Mark Hunt Ah Mano Ele tem mais vitalidade Ele é melhor na luta em pé E ele é melhor no chão Tá ligado Qual a possibilidade da gente ganhar mano Não sei Nenhuma Tá ligado Mas tipo Vambora né mano Vambora Tomara que ele não acerte aí Meu suvaco Tá ligado Porque se ele acertar meu suvaco Eu vou cair E é complicado né mano Então Nada pra treinar aqui Vamos na raça então brother Vamos que vamos aí Ele é nível 4 também Mas ele é 563 mano Ali no nível 4 Mais 563 de ponto Meu é 520 Tá ligado Mano Provavelmente eu vou levar outra no suvaco E vou cair mano Mas Bora lá enfrentar o cara aí mano E vamos ver Só queria saber como que chuta Tá ligado Porque eu não tô entendendo a parada aqui mano Opa Já Vamos pra trás aqui Boa Já pegou Boa 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 Já chega no Superman Ai Já vem no gancho Já vem no gancho Olha isso que voa Boa mano Mano A gente tá batendo muito forte no cara mano Mano Ele não vai segurar mano Ele esquivou mas ele tomou Agora ele toma Agora ele toma o Superman Toma o Superman mano Ele tá esquivando mas agora ele vai tomar Que isso mano A gente veio muito bem mano Vamos levar muito fácil brother Toma Ai esquivou Esquivou Mano a gente vai tomar Não Vambora Vamos pra cima Vamos pra cima Dá o Superman pra finalizar Ai desviou mano Desviou Boa mano Boa Caraca mano O cara não cai Vai finalizar no Superman Toma malandrão Toma Deitamos Maluco Mano Foi muito fácil essa luta mano O cara tá com a vitalidade Ele é melhor no chão Ele é melhor em pé E mesmo assim Ele não ganhou mano Porque a gente bateu muito nele mano Mano É três estrelas mano Pô É três estrelas brother Só duas cara Ah Que sacanagem mano Bora pra próxima luta então Caramba mano Bora pra próxima luta Botar e continuar aqui Só vamos mano Só vamos próxima luta Luta 26 mano E bora lá Que a gente tem que Vencer mano Vamos ver o que vai dar aqui Bom Aqui ó Mesma pegada mano Agora é o Michael Bisping Mano O cara Ele é Mano Ele é 648 Nível 5 mano E a gente é nível 4 520 E aqui cara Dá pra ver que a vitalidade dele É 1292 Enquanto a nossa 964 E em pé E no chão Ele é muito melhor Que a gente Mas bora lá mano Enfrentar o cara de igual pra igual Você viu que não deu aí Pro Hunt né mano A gente chegou e sentou a lenha nele Agora que não vai ser diferente Irmão Vamos sentar a bica nesse cara Sem dó Sem piedade Sem nada mano Somente bater Bater E bater mano Já vou chegar com tudo Bora Vamos chegar batendo Isso Vamos chegar batendo Vamos chegar batendo Não vamos dar oportunidade pra ele não Mano Ele tá vindo pra cima Boa Ele conseguiu esquivar Mas agora a gente vai bater forte Isso Vamos primeiro dando um soquinho Pra ele ficar mais esperto Agora senta a mão Senta a mão Boa Estômago Hum Ele saiu Ele saiu Mas beleza Não tem problema Mano Como que esse cara levanta o pé desse jeito Caraca mano Pegou em cheio Ele pegou em cheio Vamos bater Vamos bater Dá o superman Dá o superman Ah ele esquivou Ele esquivou Boa 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 mano Esse passinho pra trás Foi essencial Ai pegou Pegou mano Agora ele vai cair Ele vai cair Vai cair mano Não para Ele vai cair Ai não Ele saiu de novo Ai ele vai cair Ele vai cair Ele não tá aguentando mais a parada Não Ai bora pra cima dele Bora pra cima dele Boa Boa Superman 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 Ai não Ele esquivou mano Isso Afasta Caraca Afasta brother Afasta 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 mano Nossa não Não vou cair Isso que vou Vai mano Bate brother Bate mano Ah mano Não acredito mano Mano a gente tava indo super bem Cara era a vitória Era a vitória Mano Não é possível mano Vamos fazer a revanche com esse cara Mano Não tem que ganhar dele Não é possível mano A gente foi super bem cara Não tem revanche mano Ah tem revanche Vamos fazer a revanche aqui então galera Vamos lá mano Vamos ganhar Eu achei que a gente foi super bem mano Eu achei que a gente melhorou Digam ai nos comentários Que vocês acharam dessa luta mano Eu achei que a gente tava super bem Mas ali no final Quando o cara tomou e ficou baqueado Tá ligado Acho que é ali que a gente perdeu mano Ali não tinha mais defesa Tinha que tentar levar pro chão Mas pro chão a gente também ia perder Porque eu não manjo muito no chão Não luto no chão Minha luta é sempre em cima No alto Tá ligado Mas Bom Vou chegar com tudo já mano Já vou chegar com tudo batendo mesmo mano Vambora Vambora Para não mano Boa 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 mano Pegou Olha como a gente já tá bem na frente mano Boa de novo mano E pegou Mano Ele tá Ele tá Ele tá moscando demais mano Agora vamos derrubar Vamos derrubar mano Vamos pra cima dele Vamos superman Ai Ele defendeu mano Mas acho que ainda dá hein Agora vai Agora vai Ah de novo mano Mano Esse cara Ele tá Ele tá muito liso mano Agora ele vai tomar Pegou Pegou mano Pegou mano Pegou Pegou no pé da orelha dele Tá ligado Aquele murrinho que desce De cima pra baixo No pé da orelha do cara Mano Então tá aí Vitória Fomos super bem ou não fomos Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Se a gente foi super bem Nessas lutas Três estrelas moleque Três estrelas moleque É isso aí rapaziada Três estrelas Então é isso Mano Deixa nos comentários O que vocês acham aí Do jogo UFC Lembrando que dá pra você baixar Pra você jogar também E cara Tá quase chegando Aqui já No card principal Que é o 30 Então Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber as notificações Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Lembrando que você Precisa deixar o like Pra que o YouTube Entenda Que você tem interesse Nos nossos vídeos Porque se não deixar like Não vai Tá ligado Se não deixar like O bagulho não anda pra frente É isso galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Partiu E eu fui Obrigado por assistir o vídeo Até o final Continue assistindo mais vídeos Abraço família Valeu